Então, finalmente, fazendo o debut da UFC, como é que se sente estar aqui em uma luta de luta como essa? Você sabe, sua primeira luta dentro da Octagon. É um sonho para cada luta estar aqui na UFC. Estou muito feliz e espero ter essa luta. Depois do gol da Contender, obviamente, você conseguiu aqui. Mas você esperava estar na UFC tão rápido na sua carreira, com 10 luta para fazer seu debut nesse momento? Por causa disso, você estaria aqui na UFC? Antes do Contender, eu não imaginava. Mas eu fiz lutas internacionais, fiz lutas quase que perfeitas. Quatro vitórias seguidas todas, finalizando. E tive essa chance no Contender. Quando eu fui lutar no Contender, eu tinha certeza absoluta que eu venceria e assinaria o contrato. Bom, antes da série Contender, eu não tinha ideia que eu estaria aqui na UFC. Mas eu fiz quatro lutas internacionais. E eu ganhei essas lutas e lutei muito bem. E eu estou aqui, e estou feliz de estar aqui. E sua divisão dá muita oportunidade para lutadores como você para vir e fazer o som muito rápido. O que você acha da sua classe de peso? E você sente a mesma maneira que há muitas chances de subir os rankings muito rápido para um lutador como você? Na sua divisão, é muito fácil, é comum você fazer muito barulho? Porque muitos atletas vêm e chegam nessa divisão. E o que você pensa sobre isso? O que você acha? Eu acho que essa é uma divisão de categoria super disputada. Ainda mais no UFC, que são os melhores do mundo. E essa divisão e a dos pesados é a que mais impressiona pelo tamanho e porte físico dos lutadores. É uma das duas que mais impressionam, na minha opinião. E essa divisão, com a classe de peso de peso, é uma das mais impressiona. Porque ele impressiona muito, porque o peso de peso. E isso é o que ele acha que vai ser um show. O seu oponente, Alonso Manfield, disse que ninguém quer ver vocês grapple nesse jogo. Ele disse que os fãs querem ver vocês estarem e estarem. Você acha que ele está dizendo isso porque ele não quer grapple com você? Ou você acha que ele realmente sente que isso seria um jogo melhor? Obrigado, irmão. É o Alonso, seu oponente. Ele acha que ele não quer ir pro chão. E ele é conhecido por ser um trocador. O que você acha sobre isso? Quais os seus pensamentos em relação a isso? Eu já tive a oportunidade de lutar com vários strikers no mundo. E todos eles não queriam ir pro chão. Acabou indo. Não sei se o Alonso é mais difícil ou menos. Se é mais difícil levá-lo pro chão. Mas o objetivo é esse. Mas se a luta for em pé, eu também estou preparado. Na minha carreira, eu sempre tive lutas em que eu fui no chão. Coloquei outros lutas no chão. E eu não sei se vai ser fácil ir no chão com Alonso. Mas eu definitivamente vou tentar fazer isso. Como você vê você ganhando essa luta no sábado? Como você sente sobre ganhar essa vitória no sábado? Vai ser. Eu realizei o sonho de entrar no UFC. Estrear com a vitória vai ser outro sonho realizado. Estou muito feliz, resumindo. Vai ser um sonho verdadeiro no UFC. E eu vou estar muito feliz com isso.